Salve, salve pessoas! E aí, tudo é boas? Eu sou o DTS e nesse vídeo vou ensinar você a instalar a tradução do Undecember. Esse jogo está sendo desenvolvido por uma empresa coreana e a gente ainda não tem a tradução oficial nem para o português, muito menos para o inglês. Esse jeito aqui que eles disponibilizaram para a gente, baixando o arquivo e colocando na pasta raiz do game e vou ensinar você como fazer isso. O link para download dos arquivos está aqui na descrição. Se você está perdido, não sabe nem instalar o game, vou deixar o vídeo aqui em cima e no final. Vamos lá! A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é baixar os arquivos nesse site aqui. Acessou o link que eu deixei na descrição, você vai vir aqui no canto direito em cima, fazer o download e ele vai baixar para a gente esse arquivo .zip. Vai clicar e extrair. E lá onde você extraiu, no meu caso foi na pasta downloads, você vai vir aqui, dá dois cliques nele, vai abrir essa pasta. Essa informação aqui é onde a gente vai colocar esse arquivo, ou seja, a pasta do game que a gente vai colocar o arquivo. No meu caso ela está no diretório C, porque eu instalo todos os meus games no diretório C. Então quando você for instalar o seu jogo, você presta atenção para localizar certinho essa pasta. A gente vai ter que acessar esse diretório aqui. Então você vai copiar esses dois arquivos, copiar, aí você vai no seu diretório C, procura a pasta Line Games, pode ser que ela esteja em outro diretório, como eu falei, né? Mas você vai achar a pasta Line Games, depois você vai vir em Undecember, depois em rzgame, depois em content, packs e aqui você vai clicar com o botão direito, colar. Aí ele vai substituir os arquivos originais do game, que está a tradução em coreano, pela tradução em inglês. Pronto, colocados os arquivos aqui, agora é só abrir o game que ele já vai estar traduzido para o inglês. Assim que a gente tiver uma tradução para o português ou uma tradução em inglês um pouco melhor do que essa, eu vou disponibilizar aqui para vocês no canal, então se inscrevam para vocês não perderem esse conteúdo. Se você gostou, deixa aquela curtida para ajudar a espalhar em boa informação. Um forte abraço a todos, fiquem em paz!